Expo Rio Preto 2018 Prefeito, quando eu entrei hoje aqui, feira de negócios A primeira coisa que eu lembrei foi da saudosa dona Yolanda Bassitti Que foi a primeira feira de negócios nesse formato E que, claro, cresceu ainda mais, né? Porque ela fez a número 1, tava lembrando ali com a crise em 2006 No seu primeiro mandato, lembra? É verdade, a Yolanda teve esta visão E o ano passado ela estava aqui conosco De novo, quando retomamos esse formato E, Malu, nós precisamos dar oportunidade ao expositor E a exposição é o momento E precisa da organização, do poder público, dos sindicatos Pra que o expositor venha Você vê, nós tivemos há pouco o lançamento do núcleo da raça tabapuã Aqui, que é nossa Que é uma raça totalmente brasileira e local Isso só foi possível porque você tinha uma exposição Então é isso que nós queremos Que Rio Preto seja sempre a terra das oportunidades A cidade empreendedora A gente tá fazendo história, né, prefeito? Fazendo história, graças a esta motivação Vamos registrar, né? Essa inovação, essa coragem E nós estamos aqui registrando Está nascendo aqui em Rio Preto O núcleo da raça tabapuã Que é eminentemente brasileira E, portanto, com homens e mulheres Especialmente as mulheres à frente, né? Então, nós estamos muito felizes Porque a exposição de 2018 é melhor que de 2017 E, com certeza, 2019 vai bombar Tomara que esteja movimentando muito a nossa economia Porque a gente tá precisando Mas agora eu vou sair da economia O que eu acho muito bacana É essa coisa hoje é dia das crianças Essa coisa da família De ter muitas atividades pras crianças, né? Muitas coisas acontecendo Teatro, música O artista local Que tá muito prestigiado com você sempre, né? E traz todo esse clima gostoso Caipira que é nosso, né? Verdade Então, Alu, você tem uma ideia Ainda há pouco alguém me falava o seguinte Eu só via os estacionamentos E esse recinto lotado à noite Agora a gente vê pela manhã Com certeza Então, hoje é o dia da criança Fizemos todo um ambiente próprio para as crianças E a família E esse encontro e a música Não são artistas de renome São artistas que vivem de um cachê pequeno E que comparecem aqui e se sentem prestigiados Então, é valorizar aquilo que... E que cantam muito Cantam muito É valorizar aquilo que é nosso Festa bonita Que condiz com o momento da agricultura A agricultura não tem crise, né? Tá sempre indo bem, né? A agricultura, além de não ter crise Ela carrega o país Exatamente E nós aqui em São José do Rio Preto A prefeitura não mede esforços Para trazer para Rio Preto A história e a essência da verdadeira exposição Isso foi plantado no ano passado Com três pilares O agronegócio, a transferência de tecnologia E o entretenimento Que é resgatar e trazer a família para dentro do recinto Nós estamos em termos a nível nacional Nós estamos aí despontando na parte do negócio Nós estamos com mil animais dentro do recinto Não é qualquer exposição que traga mil animais Com onze raças É uma das maiores exposições de diversidade de raças Oito raças em julgamento Os grandes campeões estão todos aqui E isso traz e fortalece a nossa região E mostra que São José do Rio Preto Além da grandeza na prestação de serviço Ela é forte também no agronegócio É bacana também mostrar para a população Que a gente tem esse lado, né? E as crianças Porque na cidade a gente vive muito distante Então além desses negócios Tem também, como você falou Todo esse entretenimento E trazer a comunidade para perto do agricultor, né? Exatamente, Malu A Cristina Bassetti fez um belo trabalho Ela é coordenadora da Pilar de Entretenimento Ela priorizou o entretenimento local Os artistas locais, regionais São mais de 40 contratações E devagar o público e a população Vai retomar e reconhecer Que a exposição é mais uma porta Para ela vir trazer a família E se aproximar Isso que você acabou de falar Aproximar do setor do agronegócio Que é o que traz toda a pujança de todo o país E agora nós estamos aqui no estande Da Raça Tabapuã E eu estou aqui com Sarita Rodas Que está representando o pessoal Vocês estão lançando um núcleo hoje aqui, né? Exatamente A Raça Tabapuã Ela foi desenvolvida aqui na macro região de Rio Preto E a gente está hoje lançando o núcleo Origem da Raça É um núcleo interestadual Onde tem criadores de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul E será com sede em Rio Preto Para fortalecer a raça em todos esses estados E se espalhar mais ainda pelo Brasil A Raça Tabapuã tem hoje quantos criadores? Olha, criadores de genética Hoje a gente deve ter aí em torno de uns 300, 400 criadores ou mais É uma raça super estabelecida já no Brasil E a gente com esse núcleo aqui no estado Quer fortalecer mais ainda a divulgação E estabelecer a raça nos estados onde a gente vai atuar Ela começou na década de 80, né? Isso, exatamente A raça foi oficializada nessa data Mas é um trabalho de longos anos Que foi desenvolvido numa fazenda aqui próximo Na Fazenda Água Milagrosa Mas ele já está espalhado por todo o Brasil Bom, e agora nós estamos aqui no stand da Unirp E estamos com a Linha Tique Neto Aline, eu simplesmente achei sensacional O que vocês trouxeram esse ano para a Expo Vocês trouxeram o Outubro Rosa Pet Informação Informação que todo mundo precisa, né? Porque muita gente nem sabe que cachorro precisa de prevenção Muito obrigado por essa oportunidade mais uma vez De estar nos prestigiando com a sua cobertura jornalística O Outubro Rosa Pet já é feito já há alguns anos Todos acabam tendo que ter essa informação Mas muitas vezes não tem E principalmente os pequenos animais Têm muito problema de câncer de mama E esse câncer de mama é mais ou menos parecido com o câncer na mulher Que é hormônio independente também Que é de acordo com a idade Então é importantíssima a prevenção E quando acontece a doença, o controle A extirpação, a cirurgia, o tratamento Então é uma forma de conscientização De informação para a população Para os amantes de animais Para os donos, proprietários E para a população de uma forma geral Bom, um animal ele tem que fazer check-up todos os anos Como é que funciona? É como ser humano? Com certeza Às vezes dependendo da idade Até com menos tempo, né? Por exemplo, pelo menos seis meses, né? Isso vale para pequenos animais Para grandes animais Aliás, aqui na exposição Nós estamos trabalhando com os alunos Na parte do hospital veterinário Com os grandes animais Você vê, ontem tiveram dois partos aqui Tiveram atendimentos, né? Teve alguns animais que tiveram que ser levados Para o hospital veterinário Então a UNIRP faz, essa é a única faculdade de veterinária Que tem essas condições, né? Para fazer o atendimento Para fazer o acompanhamento Aqui em Loco E também no hospital veterinário É a única faculdade que tem hospital veterinário Em Rio Preto e região Eu ia te perguntar isso, né? Vocês prestam durante o ano inteiro Aqui na exposição está acontecendo tudo isso Mas durante o ano inteiro Que tipo de serviço Quem tem um PET Pode encontrar lá na faculdade? Com certeza Tanto PET Como grandes animais Bovinos, equinos E animais selvagens também Animais exóticos Que hoje também É uma realidade Que as pessoas têm lá Uma iguana Um macaquinho Uma calopsito Uma arara Enfim, um papagaio São animais exóticos São animais selvagens E esses animais são tratados lá também 24 horas por dia 7 dias por semana Plantão ininterrupto Com estrutura de hospital Mesmo como se fosse um hospital humano Com os professores da faculdade Com os nossos residentes São 36 residentes São veterinários formados Que estão lá fazendo a residência médica Cirúrgica Diagnóstico por imagem Todos os serviços Cirurgia, clínica Prevenção, internação Diagnóstico por imagem Raio-x, ultrassom Ecocardiograma Enfim Tudo que é necessário Para a saúde Animal de PET E de grandes animais E animais selvagens Nós trabalhamos no hospital veterinário E o curso de veterinária na Unip Ele já é bem tradicional, né? Graças a Deus, Malu São aí mais de 20 anos 22 anos De curso Eu tenho a honra De ter me formado Na primeira turma Do curso de medicina veterinária É uma faculdade Que é também tão tradicional Tem 53 anos Começou tudo com o curso de direito E aqui também na exposição Estamos trabalhando com vários cursos Hoje nós temos a agronomia A pedagogia Aqui com as crianças Que hoje é dia das crianças E também com outros cursos Enfermagem Todos os cursos Da faculdade de psicologia Administração Direito Ciências contábeis Tanto no presencial Como no EAD Também Após graduação Estão conosco aqui Também fazendo a divulgação E trabalhando junto Com a estrutura Da exposição de Rio Preto Bom Você está sempre nos eventos Que significam Para a nossa cidade Para a comunidade Sempre nos melhores eventos Juntinho ali da comunidade Isso é importante Parabéns Rio Preto É uma cidade acolhedora É uma cidade pujante Nós tivemos agora O lançamento do núcleo Do Tabapuã Que é da cidade de Tabapuã Mas veio se fixar em Rio Preto Sensacional Então é uma cidade Que acolhe É uma cidade pujante É uma cidade que Dá estrutura Condições Hoteleiras Logísticas Aéreas Malha rodoviária Ferroviária Então é uma cidade Que acolheu também A Unirp Com os meus avós Depois com os meus pais E já estamos na terceira geração Então nós temos que devolver Um pouquinho para Rio Preto O que ela nos proporciona Sem contar que esse contato Dessa meninada Que está estudando aqui É sensacional Eles adoram né A gente fica mais Um pouquinho mais rejuvelecido Viu A gente vem Vem a moçada chegando Vem fazendo aí A sua graduação A sua pós-graduação Então essa energia é fantástica